Não sei porque te foste embora Não sei que mal te fiz, que importa Só sei que o dia corre àquela hora Não sei porque não vens bater-me à porta Não sei se gostas de outra agora Se eu estou ou não para ti, já morta Não sei, não sei nem me interessa Não me sais é da cabeça Que não vê que te esqueci Não sei, não sei o que é isto Já não gosto e não resisto Não te quero e penso em ti Não quero este meu querer no peito Nem quero esperar por ti, nem espero Não quero que me queiras contrafeito Nem quero que tu penses que eu te quero Depois deste meu querer desfeito Não quero o teu amor sincero Não quero mais encontrarte Nem ouvir-te, nem falar-te Nem sentir o teu calor Porque eu não quero que vejas Que este amor que não desejas Só desejo o teu amor Depois deste meu querer desfeito Não quero o teu amor sincero Não quero o teu amor sincero Não quero mais encontrarte Nem ouvir-te, nem falar-te Nem sentir o teu calor Porque eu não quero que vejas Que este amor que não desejas Só desejo o teu amor